As lágrimas são porque Natália tem a vida por um triz. Qual que é a sua vontade, Natália? De conseguir fazer o transplante. A maior vontade desse transplante é pra quê? Eu sei que você vê a Anny aí do seu lado. Pra cuidar da minha filha. Ela só tem eu. Meu objetivo é pra cuidar dela, ver ela crescer. Com 28 anos, ela tem diabetes desde os 12. E de lá pra cá desenvolveu hipertensão, depressão, problemas no estômago e os rins paralisaram. Ela precisa fazer hemodiálise. Por dia, são no mínimo 20 comprimidos. A pressão é a ferida pelo menos 3 vezes. E a insulina controlada arrisca. Os pais monitoram ela à noite de 2 em 2 horas por causa das convulsões. Toda noite é a mesma coisa. Ela pode medir a glicose, tá 100% na hora que ela vai deitar. Ela janta direitinho, mas tá oscilando demais, tá baixando muito. Então ela não sente isso baixar. Então quem tem que ver é a gente. Quando a gente chega lá e muitas vezes a gente tem que correr. E pode acontecer de a gente correr. Dependendo da situação, não dá mais nem tempo. Do final de 2019 até a metade de 2020, Natália passou praticamente todos os meses no hospital. Dois deles só na UTI. Agora que ela estabilizou, ela pode se curar se realizar um transplante de rim e de pâncreas. O rim do pai é compatível. O pai e a mãe é quem tem que desatar pelos filhos. Tem que dar a vida para os filhos, né? Porque eu acho que o filho na vida do pai e da mãe, eu acho que ele é tudo. Então se você tem a condição de doar, eu acho que você tem que ter mais a feliz por isso. Se eu tenho dois e eu posso viver com um, eu tenho mais a que doar para ela, né? O pâncreas, ela ainda não conseguiu. Mas de acordo com a assistente social que a acompanha, em quatro meses é possível conseguir. Mas ela precisa ir para outro estado. Até agora, Natália conseguiu manter todo o tratamento com a ajuda de rifas, vaquinhas e algumas doações. Mas ela precisa do dinheiro para ir para São Paulo, porque aqui em Goiânia só faz o transplante de rim. E ela precisa fazer junto o transplante de pâncreas, porque como ela tem diabetes, logo, logo o rim doado pode acabar ficando comprometido novamente. Os dois transplantes são feitos no mesmo dia. O gasto estimado com a estadia dela, do pai e da mãe, para os quatro meses na capital paulista, é de 17 mil reais. As passagens, a prefeitura dá, as passagens de avião. Mas a estadia lá é por nossa conta. E ainda tem as passagens da sua mãe. Isso, e as passagens também do acompanhante é por conta da gente. As doações estão sendo arrecadadas através do Pix que aparece na tela. Ela também pede ajuda através do Facebook Natália 100H Barreto Fernandes. Eu queria que quem pudesse e quisesse fazer de coração, que pudesse me ajudar, para mim poder conseguir, que me ajudasse. Porque eu, sozinha, eu não tenho condições. Então, quem puder me ajudar, quem fizer, eu fico muito agradecida. E peço que Deus abençoe a cada um que me ajudar. O pai da Natália está fazendo bicos depois do trabalho de encarregado. Mas ele gastaria muito tempo para juntar os 17 mil reais. E a saúde da filha não pode esperar. O que a gente quer mesmo é pedir a ajuda do pessoal para ajudar a gente a ir para São Paulo, fazer esse transplante, para cobrir essas despesas aí, para mudar toda essa vida da Natália, a nossa, de todo mundo, né? E com certeza, eu acho que todos fazendo um pouquinho, se cada um der um pouquinho, com certeza vamos chegar lá. A Anne Gabriele, de 8 anos, cresce vendo a mãe chorar para ficar viva. Mas ela tem esperança da cura e não precisar ficar tanto tempo longe, porque está sempre no hospital. Eu quero muito que ela seja curada para poder ficar, para eu ficar com ela, para ela não sair de casa. Porque ela sempre sai de casa assim, eu vejo, e aí eu fico com saudade. Obrigado. Obrigado.